No Ilha do Verde, você vai encontrar apartamentos de dois e três dormitórios, todos com suíte, e tendo a opção de uma ou duas vagas de garagem. Agora, cá entre nós, gente, imagina você ter o privilégio de ter uma bela churrasqueira a carvão dentro do seu apartamento, para você ter momentos de lazer com toda a sua família. Não é sensacional isso? É! Se você gostou desse belíssimo empreendimento, que é o Ilha do Verde Penha, eu convido você e a toda a sua família para conhecê-lo pessoalmente essa maravilha. Uma coisa eu tenho certeza, você vai se encantar com essa ilha!